Tô no mesmo indicativo 919293, mano, no mesmo indicativo Tô com graça a 5 anos, dispensa, fala do indicativo Tenho ouro no mendinho, mas férreo, tá no mesmo indicativo Mô, não quero é dar motivos Tô no mesmo indicativo 919293, mano, no mesmo indicativo Tô com graça a 5 anos, dispensa, fala do indicativo Tenho ouro no mendinho, mas férreo, tá no mesmo indicativo Mô, não quero é dar motivos Até os idos tentaram, mas não tinham o suficiente Connosco é, olho por olho, o meu mano em 100% Então tolei a minha presença necessária para os hits Mandei a cadência para o ginásio E a caneta se dá a fazer mais beat Uma última música tem anos, mas última foto tem dias Seu foco tá desfocado Isso não é hipópea, hipótesia Palhaços, pego o percalço dos poucos Sento a minha broca antes de 20, menos do 15, só descalço Nas ruas, posso dar pré-doença, todos vetam com cólera Também, tudo por fogo, tipo que a minha bunda tem pólvora Chegámos, levámos todos tipo a mão Então, antes do ringue, lembra-te no mic, não sou um king A mulher até 6 da matina Mano, fiz a tua mulher menina Essa merda não é sobre mim, é sobretudo bocheca patina Ele empina, tipo taca pena Cinco gajas tipo sopanina Eu te juro, não to atrás de-la Mas eu to atrás do bibi e do pina Comer com gajo que se me valenta, não fico com a pinta Que tem que me ensina Comer com gajo que dito ao meu preço Se ele não me investe, nem faz a minha rima Chupa, 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 chupa Até eu apanhar a angina Bruna banda, vou estar sempre em cima Eles podem me chamar Capanda Tô no mesmo indicativo 919293, mano no mesmo indicativo Tô com gajo há 5 anos, se esqueça, fala do indicativo Tenho ouro no mendinho, mas se ferro, tá no meu indicativo Tu não queres dar motivos Tô no mesmo indicativo 919293, mano no mesmo indicativo Tô com gajo há 5 anos, se esqueça, fala do indicativo Tenho ouro no mendinho, mas se ferro, tá no meu indicativo Tu não queres dar motivos Eu recitaria versos for free E mesmo assim, tava feliz No fim, filme, não estás a ver o filme Sabe dos trago que não trova filme Eras um kit, mas tô contra filme Flow de dar inveja sempre no lume Nos otários a causa do ciúme Garboz, G-Swee, ninguém gosta, comece-wee Não exagero dizer que venci Terceiro mundo como o MC Arrimar em Tuga Pro, you kidding me Não tô aqui a recreio, já sigo o reio Põe pelos cifres como no rodeio Coisas de respiro, pico quando entreno Salgo com mais de mil horas de treino Isso não é certo, o meu filho é empenho Nunca foi hobby, faço o tempo inteiro Vestido haricot, pronto pro enterro Sempre em paz, tô tipo confeiro Meritocrata, nunca mais opero Tomei o braço, imagina eu em pleno Ficava um central, perdia o emprego Tire inspiração na rua, cada vez que eu expir Tomei-te inspiração na rua, cada vez que eu expir Tô tento a viver a vida, zero tem suspiro Bom, fez-te uma tira fortes, cada vez que eu me vi Relações de peito aberto, eu não nunca me tiro E elas dizem que eu pirei, porque a pera impir E não é que eu seja mau por ter levado alguns tiros Tente tirar o que é meu, vais ver o que eu te tiro Tô no D7 com amor a camisa Perdi vermelho, cheque a minha divisa Se lhes não tem trap, minha linha é ativa Canta rap desde esquisa, nunca vi das pesquisa Tenho conectos em metade da Lisa A via verde mesmo fora da brisa Mas tu só falas do que as vidas delisa Se tô bifes eu abordo, mas eu nem gasto saliva Sentei pra perder tempo, porque eu vivo na pressa Comigo um paparrete, se tem muita conversa E se tu não tens palavras, então não fazes promessas Eu conheço muitos palos, portas só da ravessa Olha o do grau se não ainda tropeças Tem uma linha que separa, lanças e na travessa Enquanto a minha ex-manigas não adonessa Podes dizer no Valete que eu tenho outra Vanessa De classe producer, you know Tô no mesmo indicativo You know 91, 92, 93, mas no mesmo indicativo Tô com quase a 5 anos, suspensa, fala do indicativo Tenho outro momentinho, mas se ferro tá no meu indicativo Tu não queres dar motivos Tô no mesmo indicativo You know 91, 92, 93, mas no mesmo indicativo Tô com quase a 5 anos, suspensa, fala do indicativo Tja, tja, tja Thereon, nenhum outro momentinho, mas se ferro tá no meu indicativo U know Tipo o gol Obrigado.